Eu não quero porqueria de medalha nenhuma, eu quero o meu filho, o meu filho Bruno, eu quero o seu filho Bruno. Eu não quero porqueria de medalha nenhuma, eu quero o seu filho Bruno. Nem imagina que agora é avô. Que nós vamos dar esporteira, se você deixar, eu queria que fosse Bruno. Bruno. Amanhã, depois do amistoso da seleção feminina, vale a pena ver de novo o rei do gado. Mar do Sertão, oferecimento Frances, com 10 novas fragrâncias, agora vegano. Inspire-se. O céu. Bateu o coronel. O coronel.